Se eu andasse somente em Espírito, eu estaria sempre ao lado de Jesus. Caminhando pelo universo, seguindo seus passos sempre em sua luz. Passeando nas ruas de ouro, contemplando o muro de cristais. Ouvindo um coral de anjo, cantando a todo o segundo. Louvando a Deus, o Salvador do mundo. Osana, osana, bendito seja o Cordeiro. Osana, osana, louvando ao Deus verdadeiro. Gostaria de estar com os profetas, com o patriarca Abraão. Gostaria de estar com o Isaac, com Jacó, Moisés e Arão. Gostaria de contemplar o autor da salvação. Eu cantando uma nova canção, dedilhando o meu violão. Para louvar a Deus, convido os irmãos. Osana, osana, bendito seja o Cordeiro. Osana, osana, louvando ao Deus verdadeiro.